Fala galera, Martes na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Bom, Tropa, eu vi que tinha uns patina pegando o Dropa Libera, 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 tá no cima do 53 Oxi Uai, Tropa, mateu o caderno do carro? Uai, galera, não entendi essa não, hein? É, uai, o cara correndo gerindo por cima, ó Libera, 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 libera Uai, Tropa, tá dando pra matar dentro do carro agora? Que mais é essa, meu Deus do céu? Ô, Leste Aí ferrou, Tropa, é por isso que os caras tão me matando dentro do carro então, ó Meu Deus do céu Tá explicado, galera, agora tá explicado, velho Libera, 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 libera Aí, morreu de novo, boa, morreu uma bosta Caraca, galera, mais é essa, tá dando pra matar dentro do carro, Tropa É por isso que os caras ficam matando a gente dentro do carro então, galera Ó, os caras de novo, ô do céu Opa, aqui, libera, 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 morreu 53, morreu uma bosta Pula igual a bosta, pula, gazela, platina, respeito alfa, bem, libera, 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 morreu 58, morreu uma bosta Platina, respeito alfa, bem E morreu igual a bosta Platina Coitado Esse se lascou, viu Acho que ele acabou de enxergar o servidor, já usou os dois revivor dele Ai, que todo serve Que isso, Platina, não quito, ficou com vergonha Não quito, pra final, se é liberador, libera, não vier, como é ser um sapato, tomou, libera, não vai dar, descolpa ali no carro, bem Olha, tá sentado dentro do carro Tira, combustível, combustível, au, sua bola, tiver, combustível, libera, 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 explodir Explode carro, Isaac, ligar, se fosse meu carro, tinha explodido já Eu vou explodir carro, galera Eu vou explodir, eu explodir, eu explodir meu deus do céu conseguiu fugir com o carro ainda galera se fosse o meu fosse eu dentro daquele cara tinha explodido faz tempo acho que aquele cara tava era bugar troca que eu tirei aquele outro ali de novo aí não morreu dentro do carro não vai saber não dá para entender o que tá acontecendo não galera tá voltando agora é que o fogo é que é eu contra o platino e o zumbi que ainda Bom, agora aquele outro platina O primeiro que eu matei, eu não entendi não Morreu duas vezes dentro do carro Dentro do carro, coitado de platina, morreu Eu atirei no carro, né, galera Nem atirei pra dentro do carro, né, pra matar o cara Meia estranho, viu Não dá pra entender o que aconteceu não, galera O tal é de uso, SMG Meu pai amado Coitado de platina, nenhum deles tem loot Deve ser tudo novato no server, né Vou aproveitar e vou fazer o tanque lá de novo, né, galera Naquele raid da base pirâmide de ontem Eu tive que parar o raid, chegou o outro cara lá pra poder dar counter raid, troca Só que eu cortei a parte do Vigler Que o cara foi lá dar counter raid Porque depois disso daí, ele ficou falando um monte de bobeiraiada lá Aí como eu falei pra vocês, né, troca Não vou mais postar esse tipo de coisa no canal Errar aquele tipo de coisa Não vou mais mostrar, né, troca Vou cortar o vídeo Então foi o que eu fiz, né, bem Cortei o vídeo, aí não vou mostrar essa outra parte, né, galera Do counter raid Mas eu vou voltar lá de novo Vou raidar o Platinovski Online de novo Esse cara que foi da counter raid Já raidei ele também Ele quitou do servidor O ipo, o luxo da base toda Deixou só a base lá Mas mesmo assim foi raidado, né, bem Só que daí ele tinha quitado Ficou com vergonha, né, troca De tomar raid online E aí acabou quitando do servidor, né E agora a gente vai lá Vai raidar de novo aquela base pirâmide, troca Vamos raidar online, tá Vou tentar fazer o máximo possível Pra raidar ainda online, galera Pra ficar aquele PVP insano, né O prato nosso lá é bem legalzinho Bem gente boa Bom, vim aqui de novo fazer o tanque de guerra, né, galera Eu quero muito achar a roupa de energia, troca Logo, logo já cai a medalha, né E eu ainda não tenho a roupa completa de energia, galera Ainda falta, se não me engano, o peitoral, né E o capacete, troca Só tem a perneira e a bota Se eu não me engano é isso A bota eu acho que eu nem tenho A bota também, acho que a bota é de titânio, né Ou tem a bota de energia e de titânio, não lembro Mas enfim, troca Deixa o lugarzinho bom pra mim esconder meu carro Porque dessa vez eu já vim de carro, né, galera Eu quero tirar alguém pra dar counter-hike E já venho de carro, né Cadê? Eu acho que com duas armas dá pra fazer, galera Ele tá aqui Boa Tem que pegar um lugarzinho bom que dá pra renderizar, troca Não pode ter nada atrás de você Porque se o tanque atirar, aí, ó Tem um container aqui atrás Não dá pra tirar aqui, não Porque se o container atira atrás de você Que é no container que tá atrás Ele acaba explodindo você que tá na frente É igual a bazuca, no caso, né Uma bomba, se tiver que ter Aqui pegou uma renderização boa pra tirar, hein Ainda que uma arma já tá quebrando também Tá ficando amarelinha já a vida dele rapidinho É a primeira vez que eu fiz ele, galera Não veio o loot bom, não sei porquê Geralmente o tanque vem em refinador de titânio, né Pelo menos Pior que o refinador de titânio já tem a fórmula, né Mas tô falando de questão de loot bom, né, galera No tanque Vem aquela arma Rambon, velho, que não presta pra nada Ah, no caso de você tomar a counter-hide, né, troca O cara que tá ali na torre Igual esse platino, por exemplo, ali mesmo Ele colocou lá na base pirâmide dele Ele colocou uma rastreadora boa naquela torre Só que ela é ruim, galera Porque se você tiver uma sniper, por exemplo, uma 8x Você consegue matar o cara atrás daquela arma Ou seja, aquela arma é inútil, troca É literalmente inútil Tem uma outra coisa também, galera Que eu não consigo achar aqui no servidor até agora Que é... Tipo, pra você fazer uma base trap, galera É um novo item aí que vem no jogo também Que dá pra você fazer uma base trap Outra coisa nova que vem no jogo também, galera É a questão de notificação de hide, né Agora o jogo tá notificando quem tá hideando, né Então vai dar uma acabada um pouquinho Com esses negócios de hide offline, né, Ben Esse hide off vai acabar um pouco, tá, galera Enfim, o Lash tá sempre copiando outros jogos, né, troca E o Lash sempre vai copiar o Rush, no caso Mas é verdade que todos os jogos de sobrevivência Que existem hoje É baseado em cima do Rush, né, troca O Rush deve ser um dos pioneiros aí Dos jogos de sobrevivência, né Esse estilo de fazer hide guardão Dentro da sala do cartão verde você pegar o cartão azul Dentro da sala azul você pegar o cartão roxo Enfim, é tudo baseado em cima do Rush, né, troca Então o Lash's Landing pode se dizer que é um Rush mobile Claro, obviamente tem uma coisa totalmente diferente De modo diferente, né, troca Mas o estilo de jogo é o mesmo Por exemplo, esse negócio do cartão que eu falei É a sala do cartão verde, de onde que veio isso Dentro da sala verde, fazer a sala verde Dentro dela você pegar o cartão azul Dentro da azul você pegar o cartão roxo, de onde veio isso Isso veio do Rush, né, troca Não tem outro jogo que tem assim Sistema de raid também De onde veio isso Isso foi tirado baseado do Rush Falando em Rush também, troca Pra quem é fã, tá Comecei já um servidorzinho lá, troca Assim que acabar esse servidor Eu já começo a botar pra você Libera-dã, 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 libera-dã Libera-dã, 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 meu Deus Eu rezo pra liberar a dã E agora lascou Ah, meu Deus Sete segundos Meu pai amado Nossa, troca ele num roqueta aqui, galera Senão vai me matar Platinho safado É o mesmo carro da base pirâmide, ó Mas agora, dessa vez, ele não passa, não, troca Eu já deixei lá na minha cama, troca Eu coloquei um lança-granada Se ele me matar, que eu já vou de lança Libera-dã, 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 meu Deus do céu Agora eu pego aqui, ó, o lancinha Ó, tá saindo contra ele, galera, ó Olha ele lá, não tá renderizando pra ele, ó Coitadinho, Platinho Tô te vendo aí, bem Que nem olho pra trás, ó Oi, Platinho Ó, como é que é bom o atiador de bazuca, tá vendo? É bom, né, Platinho? Pelo que é bom mesmo, tropa É gostoso se atiar no zoo de bazuca Porque o cara tá lá tirando, 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 não conta dano Aí isso é verdade, o cara fica grilado, fica com raiva Nossa, o tanque acabou de parar de pegar fogo, ó Se demorasse um pouquinho mais, ele tinha pegado o loot Bom, mas agora vamos lá pra base dele, né, tropa Vou fazer a torre lá de novo, ele raidou minha torre Vou fazer a torre lá de novo e já vamos começar a roquetar Agora eu vou abrir aquela base dele no meio, tropa Vou pegar meu carro aqui rapidinho Aí veio 4x e o rótulo de alta, galera Ah, veio de novo a Rambão ali, ó Bom, veio outra M762 Eu vou até jogar essa minha que tá quebrando fora Não, pelo menos tem mais uma bazuca, né Mais uma que ele vai ter que fazer agora Não, aí, ele veio trocar PVP de bazuca com duas balas só Ei, Platinho, né? Bom, vambora, galera Vambora, vamos lá pegar as bombas agora Pegar o loot e fazer raid Pegar o loot e fazer a torre de raid, né Pra chegar, vamos raid aí online, tropa Vou chegar já com as bombas, pra chegar com tudo, né Antes eu tinha levado só as roquetes E algumas C4, umas dinamites só E algumas ciclonitas, né, tropa E agora não Agora eu vou chegar com todo o loot lá, tropa Vou levar no mínimo aí umas 100, 110 roquetes, tropa Vou levar bastante, galera Bastante mesmo Na verdade eu vou fazer umas 100 roquetes E o resto que sobrar daí sim eu faço de C4 ou dinamite, né A ciclonita já tá fabricada, no caso Tem um Kai 600 já de explosivo E tem mais pó, vou tirar pra fazer explosivo também Mas eu vou fazer tudo de roquetes, tropa Aí o que sobrar aqui Vou fazer 100 roquetes, né E o que sobrar de loot De explosivo aí eu faço C4 ou dinamite Mas o resto vai ser tudo roquetes, tropa Abrir a base do batido no meio Vou nem crer, é questão de raidar e pegar a gabinete, cara O negócio é raidar e uipar a base na bomba Se ele não pôr as fundações também pra titânia Ele tá lascado Ó, o cara tá voltando aqui, ó Vem, Platinho, vem cá, vem Olha a base dele que é do ladinho do aeroporto Oi, Platinho, eu tô te vendo aí Tá aqui Ah, não Já morreu, mano, que é isso, Platinho Como assim, morreu muito fácil Ah, vai trazer mais uma arma Valeu, muito obrigado Olha, tá usando roupa de osso Certeza que na base ele não tem arma e roupa Vou chegar lá agora na base dele pra raidar E quando eu começar a colocar as bombas Ele não tem roupa, não tem nada pra defender a base Bom, galera, mas então é isso Vou lá pra base dele agora, vamos raidar online E o vídeo vai ficar pra amanhã cedo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like Valeu e fui!